E aí galera, bem-vindos pra mais um vídeo aqui no nosso canal que acabou de acordar, quer dizer, ele acabou, eu acordei já faz um tempo, mas ainda tava lá deitado, né? E galera, hoje é um vídeo muito especial porque a gente vai buscar a nova integrante da família, a guarda, a gente tá chegando aqui na minha avó porque... Vamos tomar café primeiro aqui com ela, como sempre, né? Abre aqui o portão pra mim continuar falando com eles e depois a gente vai fazer isso, mas primeiro vamos tomar café, eu confesso que eu tô um pouco ansioso, mas é isso, aguarda. Ó galera, a guarda dela já tá cortada, olha quem tá aqui. Oi, badia. Dona Emília. Quem tá aqui, a cabedão. O Marcelo já preparou esse dele, que ele roubou a minha xícara e eu peguei a dele. É isso, nós vamos tomar café aqui, né? Agora. Olha, gente, agora chegou a hora da minha avó dar o café das meninas, ó o café delas. Olha, melhor que o nosso. Se gostar, quando vai dar de volta, vai dar um pedaço pra ir também. É, tem que saber, né? Se tá aprovado. Ai, é leguloso, gente. A questão tá de graça lá, fala. A escurenta só, porque ela não quer flash. Essa daqui tem que segurar com a mão fechada, senão ela come sua mão. Aí, ó, já foi. É igual a Yasmin. Devagar, se pegar meu dedo, vou apanhar. Fecha a mão. Ó, é igual a Yasmin, meu tio. Ó, vamos ver? Tá bom. Dá pra cristal. Ó. Dá cristal quem que tá bem, vê se não tiver lá não. Ai, é leguloso. A cristal não, a cristal é uma leite. A leite, ó, viu? Não me machuca. Essa aqui é uma leite também, mas ela é chata. Ela é piora. Piora. Ela nem machuca. Pessoal, estamos saindo daqui agora, indo ali, mas eu não vou contar o que vamos fazer, o que vocês vão saber. Mas estamos indo, estamos indo. Agora é o momento. Pessoal, agora estamos aqui no... O negócio de cachorro, animal. Ó quem tá ali. A mãe me chama de Daiane. E a gente veio comprar ração pras cachorras da avó dele. Sim. Beijo, Gu. Ó, a Bia. Não é pra cantar o que não fala. Vamos buscar a Bia. Gu, vai lá com a sua avó. E íamos buscar o negócio pro novo integrante da família também, né? Que é segredo, a gente ainda não vai contar. Ainda não vamos revelar, né, Bia? É. A Bia tá ansiosa também. Tá todo mundo ansiosa. Mas hoje a gente mostra pra vocês. Enfim, gente, nós estamos por aqui. Não sei cadê o Gustavo. Ah, ele foi ali na casa da mãe dele buscar o celular da Bia, né? Que ela vai ficar lá com a gente. E ela esqueceu. Mas, enfim, né? Estamos por aqui, ó. Estão dando comida pros cachorros de rua que ficam ali. Aí elas cuidam e dão pra eles. Faz todo dia comida, sabe, gente? É bem legal. A Marron, que é a cachorra que ficava na rua, vocês lembram? Ela tem dono. E ela ficava na rua e o pessoal tava cuidando aqui. O Gustavo tá voltando. Foi com a Bia buscar o celular dela. Ela não vive sem celular, né, Bia? E aí? Viu sua mãe? Vi. A minha mãe falou, por que você não foi trabalhar hoje? Eu falei, porque não deu. E é isso, gente. Estamos só esperando a volta dele aqui pra gente ir lá, né? Uhum. Pessoal, acabamos de chegar aqui. Pera aí que eu acho que a... Acabamos de chegar por aqui. E o segredo tá perto de aparecer, ser revelado pra vocês. Então, calma só mais um pouco. Muito bom. Obrigado. Gente, olha a cor de a mão. Acho que são tão deliciosas. Deve ter que ir bem. Como ela chama? Eu chamava de mina. Eu chamava de urça. O que você usa? O que você usa? O que você usa? Todo mundo tem um homem Eu sei Mas ela nunca está rindo Porque ela gosta de ir para a rua Porque ela gosta de ir para a rua Ela tem um cor do olho Ela tem um cor da vida Mas a gente não é Ai meu Deus Ela vai operar a foto Olha o olho dele Olha o olho dele Olha o olho dele Você é menino? Já tem um dia Olha menino Essa é a clareza que não tem 15 dias Não Mostra a reação dos novos As pessoas Ai meu Deus Olha o Pedro Olha o Pedro Você tem que ver o olho Olha o olho Eu vou dar carinho mãe Olha você Está com medo Pedro? Olha a filhotinha Viu Pedro? É filhotinha Essa filhotinha Olha a filhotinha Olha a filhotinha Olha a filhotinha Olha a filhotinha Tem dois meses né? Um mês e 15 dias Ela está quentinha Grande né? Todas lavradora Da cor dela E não Só teve caso Porque ela agarrou Nasceu só lavradora Nasceu só lavradora E olha azul É igual Tipo se você queria a menina da macho Então eu também achava que a menina da macho Não é macho A filhotinha Tudo bom Pedro? Cadê ele? Olha a filhotinha Mas mostra aqui do portão né? Ai a filhotinha Você me ajuda a Cristal? Hein? Você me ajuda a Cristal? Eita Está vendo a Cristal? O Cristal vai se matar a Cristal Está filmando? Aham Ai a Cristal A sua irmãzinha O coraçãozinho dela está acelerado O coraçãozinho dela está acelerado O coraçãozinho dela está acelerado Que isso Estão filmando agora Ai 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 Tem que fazer elas reconhecerem ela Deixa a Cristal cheirar Deixa a Cristal cheirar Olha o olhinho igual você Olha o olhinho igual você Bom gente Essa daqui ó É a nova integrante da família Que minha avó adotou Minha filhinha Minha filhinha nova Olha gente Ela é muito sossegada Muito linda Muito boa Muito guduja Muito guduja Muito guduja Olha a minha avó só escolhe os cachorros de zóio bonitos Olha mostra seus olhos Você gostou? Fiquei muito feliz Olha o rabinho Vai dar uma mudida no nariz Vai dar uma mudida no nariz Mudei no nariz Ela é muito quietinha Ela é muito bonita Muito bonita né Olha pra câmera Olha pra câmera Vamos ver a evolução dela nos vídeos crescendo É isso aí A coisa linda da família A coisa linda Gente aqui é o carnificina Eu vou ver 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 Morri Eu não sei Eu não sei Olha o cachorrinho Vai dar coroa Olha gente o cachorrinho Como agora estão brincando aqui Não é Pedro? É Gostou dela Pedro? Aqui ó Vai filmar É Vai pegar o pé do Pedro Vai morder Vai morder o pé do Pedro Vai morder o pé do Pedro Vai morder o pé do Pedro Com a esquerda Ai Pedro não Gente olha só É o presente de Natal Da mãe dele Da mãe dele Encontramos aqui ó Aqui ó Aqui ó Escolhendo o nome dela ainda Quando a gente tiver o nome A gente fala A gente vai colocar pra vocês O nome dessa coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Ela é mosqueta Ela é boazinha Gente Olha o olhão dela Que lindo Ela só tem um mês Olha o tamanho dela Um mês gente Um mês Olha isso aqui ó Um cachorrinho de um mês Maior que o Haru eu acho É Levar ela pro Haru coexê O Haru coexê é ela Gente agora estamos indo pra casa Estamos levando o Pedro Né Pedro Você vai fazer o que lá em casa? Fazer o jogo do Homem-Aranha Vai jogar Levando ele pra jogar E vamos também almoçar Aproveitar Depois a gente vai voltar aqui Pra casa da vó do Gustavo de novo A mãe dele também vai lá pra casa daqui a pouco Ou pra casa da vó dele E também a gente vai gravar outro vídeo lá em casa Que vai sair por aí né Mas enfim gente A gente vai ir almoçar E depois a gente volta pra encerrar o vídeo também Gente já estamos aqui em casa Estão preparando o almoço pra gente né O de sempre Macarrão com Macarronada Que é a nossa comida do fim de semana Que é bem rápida O Pedro está lá em cima jogando Enquanto isso o Gustavo está no condição A Bia está ali Nós estamos preparando um vídeo Gente daqui a pouco vai sair outro vídeo né Mas enfim Só terminar de fazer aqui o almoço Comer e daí a gente vai encerrar o vídeo aqui Que é basicamente o da cachorrinha nova né Anitta O nome dela Eu acho que vai ser Anitta gente Né Bia Ela gostou A gente chamou ela de Anitta na vez Minha vó também concordou Vamos ver se vai continuando Qualquer coisa a gente fala nos próximos vídeos Gente agora nós vamos arrumar a mesa aqui ó Que a gente vai almoçar Minha mãe está colocando a toalha Né As crianças Estão tudo aqui ó E O Marcelo e a minha avó estão aqui ó Na produção Hoje o almoço é salada Temperada Aqui ó gente O macarrão delícia Eu estou ajudando a minha mãe ali arrumar a mesa Vamos colocar os pratos né mãe Isso aí Tá com fome? Tá com fome? Tá com fome E você? Eu também Pra mim isso aqui tá bom já E a gente vai arrumar a mesa e eu já mostro Aí galera a mesa tá ficando assim ó A Bia já tá pondo os pratos Vai lá lança a sua frase Se inscreva no canal e deixa o like É isso aí E? Não a gente já tá se preparando pra comer O pessoal já tá te chegando Aí ainda falta a gente Pessoal Mais? Tá com fome? Tô A Anitta apagou ali Vamos mostrar ela aqui Vamos ver aqui Cadê ela? Olha gente Eu fiz calma na peitinha e a minha apagou Oi xodô Oi xodô Oi xodô Gostou desse canto aí Aí galera minha mãe já pegou Refri Não vou fazer propaganda da fonte não Vai fazer né mãe Ela tá patrocinando nós né Tá patrocinando nós Se patrocinar eu faço É Isso aí Deixa eu aproveitar Vamos mostrar aqui a comida rapidinho Olha gente Comida delícia Vocês já viram mais ela Vocês vão ver na prática o Marcelo com o jogo Olha Pessoal Mas então o demais é O vídeo foi esse Tamo aqui pra encerrar o vídeo com a Anitta Anitta Que ficou decidido o nome dela é Anitta Olá Queridos amigos Mas o vídeo foi esse né pessoal Ninguém falou todo mundo Né mãe É Puríssimo Se vocês gostaram do vídeo Curte Deixa o like Comenta Compartilha aí E deixa o coração vir pra nós Isso E segue nós no Insta que tá passando aqui na tela Mas também tá na descrição né Link direto E é isso Um beijo da Anitta Tchau 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 Tchau